De perto de mim, com a tremenda safadeza Tu merece um fim, papo de vacilação Que só faz o mano rolar Traidor, ambicioso, quenta nos atrasar Vida de cão, que maldição, nós perdemos vocês O choque deu de menor, saudade de vocês Se liga no papo Mas tá tranquilo que hoje mora com Deus A tropa marola, é barulheota O mano aro chega e o paizão ababora Feito o cubo brota, de quatro por quatro Os e o meota caem para a croque do lado Estamos preparados, é o terceiro comando É bala nos comandos, tá geral na pista A tropa tá, o menor abusado Se liga no papo, só lendo a boa louca Quem tenta de maldade, querendo pegar a boca Vai tomar rajada, o R tá na pista Quem administra é o menor no ventinho A tropa marola, é barulheota Caralho, nosso pique é traficar Não vem nos criticar Vete a mão também Ou fica nele, vai que pata a bola Deus cria, bota pra fuder Vocês sabem Não dá pra ninguém se brotar Sai, ajadão, sai Cadilatão e do G3 que é pom 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 Sai, ajadão, sai Do H, cadilatão e do G3 que é pom 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 Nosso pique é traficar Não vem nos criticar Não vem nos criticar Mete a mão também Ou fica nele, vai que pata a bola Deus cria Vocês sabem Não dá pra ninguém se brotar Tá, já, tá Tá, já, tá Do H, cadilatão e do G3 que é pom 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 Sai, ajadão, sai Tá ligado, dito Tira esse pique aí, velho Alô, Bruno Alô, 3L, alô, 3G É o bicho, aí, 3K Sem neurose, a tropa tá na pista Ai, pipete Ai, papelão Ai, da CRI Ai, chope Ai, cabelinho Sem neurose O melão que tá no dia a dia botando pra fuder Essa leque é neurótica, é o hino da cidade alta O hino evitável aconteceu Foi do dia, porra Foi uma questão de ó De uns caras criminosos Planos e planos De um cara inteligente treinado Expandido DCP Alê não foi atacado Uma conquista Uma vitória A tropa De Lucas teve Correram pra Nova Holanda Porque fez dor pro confronto Fuzil tá descontrolado Sai da frente Cai pro canto O couro Comeu de verdade Alê não correu pra longe É a gente Então avista o bonde De cautela De cantinho É os amigos do bicho Fechão aí do fumo Fala com o vermelho Sai, saíram Correram igual papalego Correrão igual o Bolt O pau quebrou de verdade Mas agora Tá de sorte Morador fica tranquilo É melhorar pra vocês Fala de quem? Fala dois A alta Tá tudo três A lei e o DCP faz Quem tá chegando é o certo Maré, BD, aliança Pra que faz Pra que tá Sai E o buquizo Amarelo e o AK Nós não joga Pra perder Quero ver aonde tá Esse stal de Pacha Preto Fala todo mundo Fala Isso eles que faziam A gente fala e faz A vista Os teoristas Vários carros Na Brasil Paramos em Godovil A troca Muito tipo de fuzil Fechamos o convoy Caído Olha o que que aconteceu As fotos No crime news Pega a visão E escuta DCP tá na parada O ditado é Cudi certo Mal filho Rala de casa Acabou o caô Com o vermelho Alô A alta Tecerou Foi o Aron Que falou Acabou o caô Foi um projeto Do mano Foi uma questão De honra Deixa ele pensar Que o Pagpaz Tá pra quem Deixa Que o Pagpaz Tá pra quem É investimento De fuzil Fluindo no talentinho Ele vai pirar Quando avistar O bonde Tudo de cantinho Deixa Deixa ele pensar Que o Pagpaz Tá pra quem Deixa Deixa ele pensar Pro G calcado Pode fazer Biquinho Sou Pagpaz Sou Acari Dá uma pentada De fuzil IPT Nós somos Amigo E a Pagpaz São TCP Pro G calcado Faz biquinho Vai conspirar Na casa do caralho Viado Dá uma pentada De fuzil IPT Nós somos Amigo E a Pagpaz São TCP Acabou o caô Também a covardia Porque quem Tá no esquema Noventinha Quer cria O menor é fundamento Sem vacilação Fortalecendo A firma Do manual A saudade Aperta Mas tem que aguardar Do menor Que tá preso Mas logo vai voltar Porque infelizmente Tá no sofrimento Por enquanto Aqui fora Nós puxa o fundamento Pro G calcado Tu pode fazer Vai biquinho Dá uma pentada De fuzil IPT Tinobe Tu para de bobeira Tu vai amanhecer O corpo Que nem peneira Eu disse o que? Tinobe Tu para de bobeira O corpo Que nem peneira Amanhecer Eu sou do fogo Tem polícia Pra todo lado Depois um papo No rádio De um cara Engapuzado Te ver Com a mente sinistra Com o rosto Coberta Mas geral Já tá ligado Que o X9 Está por perto Eu disse o que? X9 Tu para de bobeira Tu vai amanhecer Com o corpo Que nem peneira Eu disse o que? Se bater ideia Se vir ela vai falar Nosso ponte Não se cala Eu fecho o cu no dente E o parque paz É o que? Ei, 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 ei Se bater ideia Se vir ela vai Nosso ponte Eu fecho o cu no dente E o parque paz É o que? A gente é DCP Porque na comissão de frente Pode crer com o carabão Cara que só dá papo É o 90 É sangue bom E o responsável Da boca Baqueando dia a dia Dá um pente de AK Porque não aceita gracinha Se liga que eu tô falando É, é fundamento De minha nota divulgando Dos seiscentos De bater ideia Nosso ponte Mas o bagulho tá gravando Tá ligado? É o DCP que tá baqueando Certo? Aí DJJN Aí DJGB Sêneuróide, mané A cidade é nossa Tá tudo dominador A cidade é nossa Puta que pariu, mané Tô embrasado, vou ter que mandar pra ela Dia a dia é rotina, as novinhas pedem a linha Acho que tem cara de santo, é as que mais gente tá na pique Ela gosta de tá perdido, olha que bagulho doido Acho que tem cara de santo, que na treta quer fumar boto Que garota safadinha, eu sei que diz que ela gosta Quando eu broto trajadão, ou de ogre ou de lacoste Ela gosta do meu pique, eu sou o melhor sagaz Cada vez que ela me vem, ela tá me querendo mais Brotei no parque fresca, e tô chapadão de bolo Depois vou rapir, tá outro, pra poder transar gostoso Essa é a mistura perfeita, do bonde dos cria Cerveja é de burro, baseado em uma novinha Essa é a mistura perfeita, do bonde dos cria O uísque é de burro Quer fuder, quer meter, piranha tá com tesão Brota aqui no paque paque, o moleque tá catudão Eita bebê, eita bebê, no final do evento aquelas coisas tem que ter Eita bebê, eita bebê, eita bebê No final do evento aquelas coisas tem que ter Ô novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Pra xereca que é caô, pro meu peru O henoa do paque paes, só o uísque é de burro Pra xereca De quatro, de lado, de frente e de costa Na hora da cachorra, vou ter ela pra chupar Quando ia dar uma gozada, no baile do paque paes Falei, vai ser assim, toda vez que eu for gostar novinha Vai beber, 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 beber leitinho Vai beber leitinho, vai beber leitinho Vai beber leitinho, vai beber leitinho Maralho é surpreendente Fui de rolé de XJ6, baquear e enche isso Avistei uma novinha, ela disse qual a treta Eu passei, ela fez que se eu voltei Perguntei qual foi, ela disse qual vai ser Vamos dar uma olhada nós dois Eu falei, tranquilo, vamos E você, mora aí? Ela disse, moro nada, mas eu moro ali pertinho Eu falei, tu mora onde? Ela disse, no morrão Eu falei, no para-paz Ela disse, chapadão Eu falei, então tá tranquilo Vamos dar uma olhada comigo Ela disse, ô menino No para-paz eu corro perigo Eu falei, não corre nada Vou mostrar que lá é pão Vou tacar o peru na ruta do chapadão Vou tacar o peru Mas no comando só tem brocha No comando é só chifrudo Vou tacar o peru na puta do Jorge Tuco Vou tacar o peru Os comandos não bancam Eu mando, eu só lamento Vou tacar o peru na puta do juramento Vou tacar o peru Vou tacar o peru Dao perdido, dao perdido, dao perdido, dao perdido Nós só anda percadão No pique Estados Unidos Alguém clara corte a money Geral tá ligado nisso Orovia do asfalto Vê se tu não faz mais isso Nem dá um olho é quase amiga A intenção de dao perdido Cagoetaram o meu setor Mas não esquentei pra isso Fiz um novo investimento Pra poder fazer o serviço Sabe que eu sou piranhão Que eu já tenho compromisso Vai lá onde tá ligada Só pra dar foda comigo Que ela quer ser minha fiel Valei, esquece isso Eu prometo aqui a bancada Não prometo compromisso Até o JN bolou Quando ele reparou isso Que a novinha do Pac-Paz Tá doida pra dar um pedido Pode comigo, pode comigo Tá um pedido, tá um pedido, tá um pedido Oi, oi, tá um pedido, tá um pedido, tá um pedido Caralho LSD, balinha, maconha boa Baile do Pac-Paz Parado na esquina A novinha me chamou Desenrolei o papo E levei pro setor O esquema tá montado E meta, maneirão O broco tá na pista É a tropa do arão Cuidado, novinha Escuta o que eu te digo Tu pode escolher A menor zada que é o perigo Se é o dia que tu quer Se é o dia que tu quer Se é o dia que tu quer Vem pro cabaré Que aqui tá cheio de mulher Vem pro cabaré Pega o Pac-Paz Que aqui tá cheio de mulher Tudo safado Tudo safado Ai mano noventinho Tem que mandar proibidão neurótico que tu gosta Tá ligado Então vou mandar É muito fácil Criticar nossa favela Mas ninguém sabe das coisas Que se passa dentro dela É Lá tem bandido Geral sabe muito bem Mas também tem morador Que não faz mal pra ninguém Tá ligado Quem tá dentro não quer sair Quem tá fora quer entrar Lá fora tá comentado Pac-Paz é um bom lugar Passar nas televisões E escracha nos jornais Aparecem os animais Olha a sociedade Com essa porra se ilude Inverte na segurança E esquece da saúde Olha isso ninguém fala Ou sabe é o meu recado Não constrói um hospital Mas comprei o brilhado Mas as autoridades Construindo a UPP Pra gerar uma guerra urbana Então vamos botar pra fuder Aqui a gente é bandido Ninguém entrou iludido Só andamos pesadão Na contenção Tem R pra todo lado O menor anda trepado O áudio preso é o coração E os polícia Anda cheio de maldade Se alimenta de dinheiro Pra deixar a gente à vontade E os polícia Se alimenta de dinheiro Caralho Tudo na vida passa Até o sofrimento O ódio e o elento Dessa vida faz parte Um dia a gente apanha O outro a gente bate Se não soltar o patrão Nosso põe pra resgate Só cordãozão de ouro Teter e bracelete Mas não sufoca muito Você sabe que é a gente Treinado e doutrinado Essa é nossa rotina Trata ou imora bem E pega várias novinhas Várias bênçadas Diz eu Vou para a Calvita Tênis de 4, 1, 1, 1 Não dá mais Mas isso tem o preço O preço é minha alma Eu sou leão do pato E novamente Vou abraçar Em busca do tesouro Pirata do Caribe Mas é perseguição Nosso põe Furabritis Eu vou seguir o conselho De um amigo meu É que o cara é do homem O levanta sempre é de Deus Em busca do tesouro Mas se é perseguição Viu? Onde dos criadinhos Era a favela Era só menor cruel Pode crer que vai dar merda Vem logo E o papo é Hoje a bala vai comer Vou trocar com o chupo vermelho Até o dia amanhecer Se tu está preparado Deixa o pico destravado Noventinha palmeano Alemão fica assustado Tem tiro de ponto 30 G3 e de pistola Então só pra confirmar Escuta o tiro de mel Osco vermelho Osco vermelho Osco vermelho É só cuzão O menor do parque paz Corre atrás do brindador E quando a vista aperta G3 pão-pão-pão-pão Acapa lá lá Por isso que o brindado vai ecoar Porque os amigos Corre atrás do brindador E quando a vista aperta G3 pão-pão-pão Aca de tambor Foi por isso que o brindado ecoou Nois taca Nois taca 45 do brindador Nois taca Nois taca Nois taca Nois taca 45 do brindador Nois taca Nois taca Parque paz É o bicho Parque paz É o bicho Só lá Só lá lá pros críticos Só lá Só lá lá pros críticos Parque paz É o bicho Só lá Só lá lá pros críticos Só lá lá Só lá lá Tropa tá na pista Quer vive deixa viver É o lema da facção Tá ligado? Vem, bota a cara Que você vai ficar feio Que o menor do parque paz Tá no pique tiroteio Deixa a favela tranquila Essa é a nossa missão Fazer o trabalho certo Pra fortalecer o arão Eu sei que depois daqui Um lugar lindo e espesso Lá lutamos pela paz Mas não corremos na guerra Pois a nossa vida é louca Tem montão de vagabundo Que tá no crime enganado Que não lembra nada sério Pensa que é brincadeira Facilão tá de bobeira Passa nem fala com os outros Fica cheio de simpatia Noventinha já tá ciente Se ele vir mexer com a gente Se tenta no parque paz É rajadão Ele é tente Vem, bota a cara Que você vai ficar feio Aí eles tão sempre dizendo que é melhor Mas ele só diz Certo? Ele diz que é melhor Mais coelho da gente Pa que paz é terceiro Noventinha tá de frente A gente é o poder Bota a cara alemão Vai conhecer o Rzinha Já deu Ele diz que é melhor Mais coelho da gente Noventinha tá de frente A gente é o poder Bota a cara alemão Não adianta Pode conspirar da gente Vem o papo do Arão Noventinha tá de frente Não 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 adianta Pode conspirar da gente Noventinha tá de frente Não adianta Pode conspirar da gente Noventinha tá de frente Não 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 adianta Alô madrinha, droga que tá na rajada Se pá, é venta, mané Eles tão louco De tentar contra o TCP A união formou Então vamos mandar A união formou os criados Não tá de bobeira Pague paz amarela e a carinha LG pedreira A união formou os criados Não tá de bobeira Pague paz amarela e a carinha LG pedreira Com essa união Nossa força só aumenta Aonde a gente vai Todo mundo já comenta Os moleque são forte os comandos O Z tá baixo Nós tomamos a cidade alta Mando transporte, abraço Falucas e vigário Se é papo de guerra Ele dá tiro pra caralho Então eu vou falar Pra ele se preparar Que a qualquer hora também Vamos em terceira lá Fica pau e cinco porra Mano Tá de boa Gente Bota a puta ali Música 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 Música